Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um jogo da minha produção. Esse aqui é o número 5, né? Daqueles 13 jogos que eu estou fazendo. E eu já quero pedir desculpa, que esse vídeo aqui era para ter saído ontem, terça, né? Como eu combinei, que eu traria vídeos nas terças, quintas e domingos, só que o que aconteceu? Ontem choveu o dia todo, ficou um tempo muito escuro e ainda está meio nublado, que eu tive até que acender a luz aqui para ajudar. Aí com o barulho da chuva não dava para eu estar gravando, tá? O jogo já estava pronto, mas eu não consegui gravar para vocês, então eu estou trazendo esse vídeo hoje na quarta e daí trago o de quinta na sexta e o de domingo normal, tá bom? Mas antes de eu contar aqui todos os detalhes para vocês desse jogo maravilhoso, já quero pedir para quem não é inscrito aqui no canal que se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e não esqueçam de ativar o sininho de notificações em todos, para receber todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui o celular no tripé para abrir, antes de abrir, né? Eu vou pesar esse jogo para vocês, depois eu vou abrir e medir aqui juntinho com vocês, para vocês verem que lindeza é essa combinação aqui de cores, tá? Então bora lá ver essa maravilha. Então vamos pesar aqui, eu não pesei esse jogo ainda, tá? Vou estar vendo aqui juntinho com vocês, eu acredito que ele ficou bem pesadinho porque eu usei os dois fios, as duas cores que eu usei é da Amazônia São João, então fio bem grosso, bem gostoso de trabalhar. Então essa aqui é a tampa do vaso, ó, 332 gramas, eu vou pesar um tapetinho só para a gente ver, um tapetinho ficou menor que o outro, tá gente? Porque eu diminui, ó, 352 gramas, eu acredito que esse aqui seja o menor, ó, vamos ver o outro, aí eu peso tudo junto. É, realmente esse aqui é o que ficou menor, 378, agora vamos pesar as três pecinhas juntas. Um quilo e 64, ainda ficou super econômico, porque o fio ele é bem encorpado, gente, é um fio assim que eu amo trabalhar, sabe? Ele é bem grossinho, o fio 6 tá quase na espessura de um fio 8, então ele, os tapetes além de ficar maiores, né, do tamanho que eu gosto, eles também ficam, é, bem firme assim no chão, né, então é um fio que eu gosto bastante, eu sempre tô falando aqui da Amazônia São João, não sou patrocinada, queria, queria, mas não sou, mas como é um fio que eu gosto bastante, eu gosto de tá falando aqui, né, e quando eu faço compras também, que vem aqueles fios cheios de fiapo, cheios de pluma, eu falo também sem problemas, mas no geral, das três compras que eu fiz com eles, é, alguns cones vieram sim sujos, eu mostrei aqui nos vídeos de, de compras, né, as cores que vieram bastante sujas e tal, mas como eu sempre faço compras grandes, então eu acabo relevando e continuo comprando, porque eu gosto demais desse fio, assim, demais mesmo, mesmo, ele é muito macio de trabalhar, é muito gostoso, então, por isso que eu sempre tô falando aqui. E tem gente também, né, que já usou e que não, que não gosta, mas isso é muito pessoal, né, gente, cada um, é, gosta do, do tipo de fio. Aqui a tampinha do vaso, gente, olha essa combinação de cores, que coisa mais linda, e é dessa cor que vocês estão vendo aí mesmo, não tá tendo alteração pela primeira vez na vida, eu tô conseguindo gravar com a cor original das peças, é o bordu com rosa bebê, olha que lindo, essa flor aqui, ó, com aqueles mesclados que eu fiz, eu usei o rosa bebê, fio Anne, rosa bebê com o mesclado de pink, aqui o verdinho também é daqueles mesclados, eu tô, assim, encantada, eu já fiz essa combinação de cores, né, eu acho que uma vez só, acho que é a segunda vez que eu faço essa combinação, e eu amo essa combinação, assim, essas duas cores juntas. Aqui tá a tampinha do vaso, gente, eu não segui vídeo aula, tá, mas quando eu mostrar aqui o tapete pra vocês, eu já, eu já explico onde que vocês podem achar ele, é, parecido, tá bom? Então, aqui tá a tampinha do vaso, esse bico aqui, já temos aqui o vídeo no canal, que é o bico rápido, fácil e econômico, olha só, que lindo que fica esse bico. Aqui, aquela redinha de sempre, coloquei duas pérolas rosas aqui, ó, nas pontinhas, tá, um encanto. Gente, eu vou medir aqui pra vocês a tampa do vaso, e eu peguei a minha trena que tá estragada, porque a outra eu perdi, gente. Ó, 58 centímetros, ela não volta, estragou a molinha aqui, mas dá pra usar ainda, por 50 de largura. Com tamanho excelente, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no bordô, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no rosa bebê, passei mais uma ainda de bloquinhos aqui no bordô, e a última aqui de pontos fechados, tá? E daí, fiz o bico de acabamento, que é duas carreirinhas apenas, e depois a última aqui com rosa bebê, pra dar um destaque nesse trabalhado maravilhoso aqui, tá? Agora, vamos aqui pro nosso tapete, o primeiro tapete. Esse aqui é o que eu fiz menor. E deixa eu falar pra vocês, gente, esse tapete, ele é basicamente o tapete Leila, que nós já temos, vídeo aula também aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo, o passo a passo do tapete Leila e do bico de acabamento, tá? Mas o que que acontece? Lá no tapete Leila, eu tinha feito essa base de square maior, então, aqui a gente acho que ficou com 11 bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Por duas correntinhas, desculpe. E aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos apenas, tá? É a única diferença, mas a base é do tapete Leila, que já tem aqui no canal, tá bom? O bico de acabamento também. Esse tapete aqui eu fiz ele menor, depois eu vou medir outro aqui junto com vocês, mas é pouquíssima coisa, é que aqui eu fiz as cinco carreiras de bordô, cinco de rosa bebê e mais uma de bloquinhos ainda no bordô e já passei a carreira aqui de pontos altos. E o bico, vamos medir aqui então pra ver quanto que ficou o nosso tapetinho, ó. Ficou com 69 por 52 de largura. Eu fiz com a mesma quantidade da tampa do vaso e ele ficou um pouquinho maior, mais largo, né, na verdade. E esse aqui eu passei uma carreirinha a mais, ó. Quando eu terminei aqui as cinco carreirinhas do rosa bebê, eu passei duas do bordô, né, ainda de bloquinhos. Então, eu fiquei com 12 carreirinhas aqui de bloquinhos pra depois fechar com a carreira de pontos altos fechar na volta toda. Olha como que ele fica bem assentadinho, por causa da espessura do fio. Ó, esse ficou com 72 por 55. Então, ele deu uma diferença, assim, de 3 centímetros, tanto na largura como no comprimento, né. Gente, eu tô, assim, impressionada de como que ele ficou o caimento desse tapete, sabe? Ele ficou super assentadinho e eu tenho quase que certeza que é devido o fio ser bem grossinho. Tanto esse bordô quanto esse rosa bebê, vocês não têm noção da espessura que tá esse fio maravilhoso pra trabalhar. E olha, gente, eu tô, assim, apaixonada nesse tapete. Eu acho que eu vou até fazer mais um, invertendo as cores aqui, sabe? Colocando o rosa bebê e o bordô aqui e aqui o rosa bebê. Fazer as cores ao contrário de tão lindo que ficou. E eu espero muito que vocês estejam gostando também, tá? Deixa eu colocar eles aqui, assim, pra vocês. Pra vocês também verem o jogo aqui inteirinho, olha só. Acredito que eu vá vender ele bem rapidinho, né, bom? Não sei, depende do gosto também das pessoas, né, porque eu tô, assim, encantada, gente. Então, é isso, tá? Mais uma vez eu peço desculpas, né, de eu não ter trazido o vídeo ontem aqui pra vocês. Mas eu já expliquei os motivos. Realmente tava muita chuva, muito barulho, tá? Mas tá saindo aqui, ó, um vídeo com peças lindas, com combinações lindas aqui pra vocês, tá? E sexta-feira o outro vídeo, que seria o vídeo de amanhã. Mas aí pra não ficar um vídeo muito em cima do outro, eu vou tá trazendo na sexta, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!